Voltamos para o início do bloco 2, quando encerrávamos na época do período de 1940. Vou retornar a palavra para a professora Carmelita Yasbeck, apenas ressalvando o que eu terminei o bloco 1 falando, que em 1940 é aprovado e sancionado o Código Penal, quando ali ainda nós temos várias questões, que é o código que tramita até hoje, que é atualizado, obviamente, com várias diferenças de 1940 para cá, estamos com muitos anos à frente, porém ainda é o mesmo código, com características conservadoras, com características daquela época ainda. Mas nele, obviamente, não tem especificamente nada da nossa atuação, mas naquele período, professora, sabemos que já começam situações de assistentes sociais atuando nessas áreas que a senhora trouxe, com menores na época, não chamados ainda de adolescentes, mas também com pessoas egressas do sistema penitenciário. Então, já tinha ali uma intervenção dos assistentes sociais com essa situação. Mais à frente é que nós vamos ter um aparato jurídico e aí eu vou voltar a conversar com a senhora sobre isso. Por enquanto, peço que a senhora continue e a gente volta a se falar. Nós estamos nos anos 40, né? 30, 40. Esse é um momento em que no Brasil, é interessante isso, porque, como eu disse, a profissão dialoga com a realidade. No Brasil, é um momento de expansão da legislação social. Aliás, a gente não pode esquecer que a CLT é desse momento histórico, né? A consolidação da lei de trabalho, medidas de saúde, proteção à saúde para o trabalhador. Então, o Estado brasileiro, nesse momento, no sentido de enfrentar a questão social, quando os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, reivindicam direitos e um sistema protetivo, e o Estado brasileiro responde, nós estamos com o governo Vargas, vai responder exatamente com a CLT, com a legislação social. Quem é alcançado pela CLT, pela consolidação das leis de trabalho? Os trabalhadores assalariados, com carteira de trabalho e organizados em sindicatos, partidos. Então, para a classe trabalhadora, que tem uma carteira de trabalho e que tem, portanto, uma cidadania ligada à sua inserção no mundo do trabalho, o governo brasileiro cria todo um conjunto de respostas, de garantia de alguns direitos, que, aliás, são os que a gente tem até hoje, em termos da CLT. Direitos em termos de jornada de trabalho, proteção em situação de saúde, a licença maternidade, é tudo aquilo que constitui a legislação trabalhista, que melhora e que garante melhores condições, a jornada, as oito horas de trabalho, ao trabalhador é criado nesse momento. E nesse momento também são criadas outras, são dadas pelo Estado outras respostas. Aí você lembra a questão do sistema prisional, toda a legislação de proteção, o código de menores. Então, você tem todo um conjunto de respostas. Estou chamando a atenção para isso, porque isso é campo de trabalho para os assistentes sociais. Eles vão só absorvidos das indústrias. Mas o grande campo, o primeiro campo do governo federal, por exemplo, que absorve os trabalhadores dessa área é a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que é criada em 1942. É o mesmo contexto. Isso vai criar uma dualização no sistema de proteção social brasileiro que a gente tem até hoje. Para o trabalhador com carteira de trabalho, com emprego, você tem a CLT e todo o sistema de proteção ligado ao trabalho. Para os trabalhadores do mundo informal, para as crianças, adolescentes, os idosos, os deficientes, o governo cria a LBA, que cria uma dualização não só para os profissionais, mas no próprio sistema de proteção social. Então, os assistentes sociais são absorvidos por esse sistema que tem a ver com assistência social. Tem uma história muito próxima da história da assistência social. A LBA, Legião Brasileira de Assistência Social, que foi criada sob o patrocínio da primeira dama, era mulher do Getúlio Vargas, que cuidava da... Era presidente honorária da LBA. E essa parcela da população, que hoje era mais desprotegida, que não tinha trabalho, os órfãos, acabou ficando tudo sob a direção da LBA e com a participação grande desse trabalhador, assistente social. Ele é absorvido ali e também nas outras políticas, mas ali ele tem um campo grande de trabalho com essa parcela da população, que naquele momento eram considerados não trabalhadores. Hoje, com todo o nosso desenvolvimento no estudo do que é o trabalho, graças ao professor Ricardo Antunes, da Unicamp, o trabalhador do mercado informal é um trabalhador. Aliás, nós somos trabalhadores, nós somos a classe que vive do trabalho. Então, a gente ampliou essa noção de trabalho. Mas, naquele momento, era uma proteção resposta à organização política. Não se esqueçam que a questão social não é só a precarização da vida do trabalhador, mas ela é também a luta dos trabalhadores para obter direitos e atendimentos das suas necessidades. Isso vai por muitos anos no campo do serviço social. A influência teórica é a influência positivista com um restinho da doutrinária, somando, trazendo aquilo que a Marilda diz, é um arranjo teórico-doutrinário. A gente tem um resto da igreja, ainda a presença da igreja, mas já tem a perspectiva teórica forte do positivismo, que mantém a perspectiva do enquadramento, a perspectiva da integração, do ajuste, etc. Claro que essa situação vai se movendo historicamente, ela vai se transformando, e, por volta, meados, final dos anos 50, não podemos esquecer que em 52 tem a Revolução Cubana, isso assusta a América Latina, assusta os governos, do risco de uma alternativa socialista. E aí você tem dois movimentos. No âmbito da igreja católica, que era aí de uma influência, você tem uma modificação profunda na ação católica. A ação católica dos anos 60 não tem nada a ver com a ação católica dos anos 30, porque era já um posicionamento da igreja, já era o Papa João XXIII, comprometido com a teologia da libertação, o trabalho com os pobres, isso mexe com a América Latina de um modo geral, também com o Brasil, obviamente, no sentido de que a profissão precisaria se renovar, porque a igreja também se renova, a sociedade se renova, politicamente, nós estamos vivendo um contexto de grande efervescência, na América Latina dos anos 60, vamos dizer assim, finalzinho dos 50, 60, avançam as possibilidades do campo socialista, avança a própria teologia da libertação, que cria, tem documentos muito interessantes daquela época, serviço social pueblo, um serviço social ligado ao povo, um serviço social ligado às lutas de libertação da América Latina, e claro que isso chega no Brasil. Chega no Brasil numa hora difícil, porque em 1964 nós temos o golpe, o golpe militar, que dificulta a discussão política sobre o perfil da profissão, mas, ao mesmo tempo, em toda a América Latina, a discussão da profissão sobre o serviço social, era da profunda necessidade de renovar o serviço social, de reconceituar o serviço social, mantendo a profissão numa outra direção. Se ela até então tinha servido aos interesses das elites, aos interesses da burguesia, era uma estratégia de enquadramento dos trabalhadores, ela se coloca numa perspectiva oposta a ela, seja por influência da igreja, seja por influência de partidos políticos, que no Brasil, nesse momento, há muitos partidos clandestinos, como a Ação Popular, Aliança Libertadora Nacional, a ALN, é... Aliança Libertadora Nacional, há vários... Então, os assentos sociais começam a dar uma virada, porque a igreja muda, porque a sociedade muda, porque as demandas para o trabalho de profissional não se enquadram mais apenas na perspectiva de ajuste e enquadramento, e parte para uma perspectiva de transformação. Tem um livro no Serviço Social Latino-Americano, um clássico, superado já, do ajuste e a transformação, que é um livro de um autor argentino, chileno, Anderegg, que diz, olha, não dá. Não dá para ficar numa perspectiva de ajuste, você tem que partir para romper com esta ordem, criar alternativas. De um lado, você tem as mudanças na produção do próprio Serviço Social Latino-Americano. Eu estou falando latino-americano porque, no Brasil, o silêncio é total. Nós estamos sob a ditadura. O que a gente pode discutir? Discutir a metodologia da intervenção. Tem alguns documentos clássicos, que os assentos sociais conhecem bem, documento de Araxá, de 1967, documento de Teresópolis, de 1970, 71, que discutem como fazer bem o Serviço Social tecnicamente. Enquanto a discussão toda a América Latina era como fazer bem o Serviço Social politicamente, a nossa era como fazer bem o Serviço Social tecnicamente. Mas as coisas caminham. E, no contexto mesmo desse movimento, você tem outros golpes militares na América Latina. Você tem um golpe na Argentina, que é brutal, um golpe no Chile, que é brutal, que deixam mais de 3 mil mortos, os dois, cada um, 3 mil no outro. E você tem uma certa abertura no Serviço Social. Esse movimento é um movimento muito importante, que, na América Latina, recebeu o nome de Movimento de Reconceituação da Profissão, que é a consciência da profissão, sob vários aspectos, teórico, político, técnico, metodológico, ético, de que era preciso reverter a direção social daquela profissão conservadora e encontrar um caminho crítico para a profissão na América Latina. É um movimento muito bonito no continente, na busca de renovação, que coincide com o avanço de um serviço social ainda de influência americana desenvolvimentista, quer dizer, a profissão se punha, vamos ajudar, colaborar com o desenvolvimento nacional, entendendo que o desenvolvimento era um processo linear. Hoje nós somos subdesenvolvidos, no discurso da época, mas chegaremos ao desenvolvimento. De repente, a gente percebe que não é assim, que o ser subdesenvolvido é condição para o desenvolvimento no mundo desenvolvido. E isso é verdade até hoje, a gente paga o preço de estar em uma periferia do capitalismo, sustentando o desenvolvimento do capital. E a profissão percebe isso e começa a avançar politicamente e buscar caminhos de renovação. No Brasil, isso acontece... É que não é o nosso objeto aqui, mas se a gente lembrar do que ocorre no mundo nos anos 60, é um período de profundas transformações. A revolução feminina, a revolução sexual, o sutiã que elas queimam na rua, o Woodstock nos Estados Unidos, os Beatles, é uma década histórica na história da humanidade. Ela é uma época de rebeldia, de mudanças, de enormes transformações. Claro que a profissão não passa ao lado disso tudo, ela sofre esses impactos. do que ocorre no mundo. Ela sofre os impactos do que ocorre na Revolução Cubana. É a década do Che Guevara. E eu me lembro... Aí eu já estou aí. Todo mundo com as camisetas do Guevara. Todo mundo... A teologia da libertação era muito interessante. Nós tínhamos padres que defendiam a luta armada. A igreja defendia a luta armada em alguns teólogos, que ainda estão vivos alguns daquele momento. E na igreja católica brasileira também. Tinha alguns padres que se comprometeram com a luta de apoio aos camponeses. Então foi um momento... E isso, claro, que nos alcança. E nós começamos a buscar caminhos. Não apenas de renovação técnica, como Teresópolis, Fazer bem uma entrevista, fazer um grupo bem. Mas de renovação política. E no Brasil você tem, de acordo com o estudo do professor Zé Paulo Neto, três grandes tendências desse processo. Uma delas que era a modernização conservadora daquilo que se fazia no sentido mais... No serviço social americano que a gente... De um modo geral, a gente rompe com o serviço. Vai rompendo cada vez mais. Mas ainda tem uma vertente que moderniza a profissão, avança tecnicamente, qualifica tecnicamente, de formas de abordagem, formas de entrevista, projetos, planejamento, estatística. A gente avança tecnicamente. Nós avançamos ali. Técnicas de administração... Naquele momento era administração. Hoje a gente fala gestão. Técnicas de administração de um programa social, elaboração de políticas, planejamento social. Então tudo isso a gente trouxe na matriz da tecnologia norte-americana. Isso foi uma vertente forte que ainda tem um lasto grande hoje, não sei se não está presente. De outro lado, surge ali uma tentativa de atualizar aquela perspectiva conservadora e doutrinária que se representou pela aproximação do serviço social, das abordagens da fenomenologia, da fenomenologia existencial, que entendia que a profissão tinha que trabalhar convivido, com a experiência vivida aqui e agora. E os assentos avançaram nesse tema. Algumas experiências concretas, algumas propostas concretas de abordagem na linha da fenomenologia foram construídas nesse momento. Por exemplo, a professora Ana Augusta Almeida, da PUC do Rio de Janeiro, construiu uma proposta que tinha três apoios à profissão. Trabalha com a pessoa, com o diálogo e com a transformação. Isso era a fenomenologia. Ou seja, eu lido com pessoas, portanto, com sujeitos, com pessoas que têm o seu projeto, a sua história. Lida com o diálogo, estabelecendo uma relação profissional de diálogo, na abordagem na saúde, no campo da dependência química, a enfrentamento das drogas. A gente avançou nessa posição, naquele momento, de uma relação dialógica. Eu me colocar no lugar do menino, dependente do crack, para ele ver como ele se sente, tentar apoiá-lo a partir daquela condição. E a ideia de transformação social na fenomenologia, naquele momento, era assim. Se eu me transformar, o mundo se transforma. Era o princípio diverso, daquela perspectiva transformadora, que a gente vai encontrar na terceira vertente, que é a aproximação do serviço social com o marxismo e com a tradição marxista. No começo, um marxismo sem Marx, um marxismo panfletário, de manuais, o que é classe, o que é mais-valia. E depois, que aí eu acho que é o quarto marco, o quarto marco, não, é, a marcas e marcas, que é a aproximação do marxismo com Marx. Tudo nesse contexto de renovação, de busca de caminhos. E aí eu diria que o serviço social brasileiro não tem apenas um suporte na matriz positivista. positivista. Ele tem um suporte em outras matrizes. A fenomenologia não chega a ser uma perspectiva teórica, mas ela é uma visão filosófica, que cria alguns grupos fortes no Rio, no Rio Grande do Sul, no Ceará, grupos que defendiam aquela abordagem da Ana Augusta. um grupo, São Paulo e Rio, que no primeiro momento defende o aprimoramento da matriz modernizadora, que nós avançamos tecnicamente, e, aos poucos, a penetração da abordagem marxista, que essa realmente vai causar, ela se propunha a uma ruptura com toda a abordagem tradicional dessa profissão. No primeiro momento, a gente chamava assim a intenção de ruptura. Agora eu diria que, pelo menos do ponto de vista dos conhecimentos, da leitura de realidade, houve uma ruptura, embora coexistindo com a presença ainda do pensamento conservador. Porque o conservadorismo, ele tem lá a sua história paralela e junto com a nossa história. Esse movimento de reconceituação, ele é um marco no serviço social da América Latina, do serviço social brasileiro. E, a partir daí, se inicia um profundo processo de renovação do serviço social brasileiro. Que aí vai tendo, nas décadas de 80, 90, outros marcos e outras características. É um momento muito importante essa consciência de que a profissão não se colocava a serviço da população que a buscava, mas se colocava a serviço da manutenção, da ordem do capitalismo. A gente toma essa consciência. E é uma consciência política de que lado eu estou. E aí tem esse outro marco que eu, pelo menos, tenho considerado que é a produção de um assistente social brasileiro chamado Marilda Yamamoto, que acho que todos os assistentes sociais do Brasil conhecem e leram. Se não conheceram e leram, tem uma lacuna brutal na sua formação. A gente, às vezes, encontra nas viagens pessoas que não conhecem a Marilda. No programa de capacitação agora que a gente está fazendo, você vai lá para o Pará, vai para o interior do Pará, a pessoa não conhece a Marilda. É triste. Mas, em princípio, é triste. Em 1982, ela escreve uma dissertação de mestrado que resultou num livro que é uma bíblia, já deve estar na 50ª edição, não sei o que foi. É uma bíblia para os assistentes sociais e que se chama Relações Sociais e Serviço Social. É um livro que busca entender o significado social da profissão na sociedade capitalista, que traz a questão social como a grande demandante, a grande matéria-prima onde a gente trabalha sobre a costa do trabalho. as múltiplas faces da questão social, porque uma característica da nossa história é a diversidade de campos de trabalho. Tanto eu posso estar no sistema prisional, como eu posso estar no CAPES, lidando com pessoas dependentes de química, como eu estou num hospital, como eu estou numa escola, como eu estou num plantão de assistência social, não existe mais plantão, num centro de assistência social, atendendo pessoas que demandam estratégias de sobrevivência, esse apoio para sobreviver. Então, a diversidade cresce. Então, o mercado e o mundo do trabalho da assistência social é vastíssimo, principalmente nesse momento dos anos 80, que são os momentos em que a gente muda o modo de ver a realidade. Com isso, eu não estou dizendo que homogeneamente todos os assistentes sociais assumiram essa posição, mas a leitura da realidade, entender um pouco melhor o que é o capitalismo, decifrar o capitalismo. E como o capitalismo como um sistema, um modo de produção, é perverso com aquela parcela que vive do trabalho, e é essa parcela que luta para obter direitos, conquistas. a Marilda hoje diz assim, lutar por direitos do capitalismo é confrontar o capitalismo, porque o capitalismo, pela sua lógica de reprodução, atende muito mais aos interesses do capital do que aos interesses do trabalhador. Então, é uma luta histórica para conseguir ver reconhecidos direitos do trabalho, direitos dos que não trabalham, direitos dos deficientes, direitos dos idosos, direitos dos presos, das crianças, dos adolescentes. Então, a profissão foi se voltando para essa perspectiva de lutar e de operacionalizar, não é só lutar por direitos sociais. Então, uma grande mudança, uma enorme mudança, que vai refletir em todos os nossos campos de trabalho, que vai chegar a todos os campos de trabalho, e que chega ao serviço social, também pela mediática, das pós-graduações. A nossa pós-graduação se torna um celeiro de análises, críticas dos campos de trabalho, da profissão, da realidade, onde os assistentes sociais se inserem. Em 1971, no lastro da reconceituação, é criado o primeiro programa de pós-graduação em serviço social no Brasil, na universidade que eu trabalho, na PUC de São Paulo, foi criado um mestrado. Uma década depois, em 1981, é criado o primeiro doutorado em serviço social. E aí você tem uma massa crítica muito importante para mudar as possibilidades da profissão. Uma produção enorme, uma produção bastante significativa, e uma possibilidade oferecida à profissão de, no âmbito da produção do conhecimento na sociedade brasileira, entrar em interlocução com as ciências sociais, com a psicologia. Nós somos reconhecidos pela CAPES nesse momento, pelo CNPq, como área de pesquisa. Nós temos pesquisadores financiados tanto pelo CNPq como pela CAPES. Claro que isso muda a cara de uma profissão. Claro que isso alimenta aquela opção original da Marilda, porque não é só ela, outros escreveram com outros autores marxistas. Porque, claro, você descobre Marx do que você descobre Gramsci. Descobre a concepção de Gramsci sobre sociedade civil, sobre as classes subalternas. Descobre a Agnes Heller, que trabalha o cotidiano como um momento rico, onde se realiza a possibilidade do humano genérico, do humano pleno, capaz de realização. Você chega a Tompso, você chega hoje a Lucates, que vai discutir qual é a essência do ser social. Isso tudo pela universidade. As nossas dissertações, as nossas teses, que são muitas hoje, eu não tenho o número preciso, mas são muitas. Só na minha instituição já tem quase dois mil mestrados e uns 600, 700 doutorados. Isso é uma massa crítica. São 32 pós-graduações, 32 programas no Brasil, discutindo tudo, discutindo o serviço social no sistema prisional, discutindo o trabalho do serviço social com crianças e adolescentes, discutindo a Fundação Casa, a FEBEM, a Fundação Casa, o Hospital das Clínicas, os hospitais todos, etc. Então, você tem um lastro aí que foi mudando. Aquele movimento de intenção de ruptura foi acontecendo na prática. E aí nós temos os anos 80, que eu acho que pode dar uma paradinha agora, os anos 80, que foram muito importantes para a profissão, porque nós nos inserimos nas lutas e nos mecanismos conquistam de construção de políticas sociais. Se nós formos até o final dos anos 70, agentes terminais na execução da política, como diz o nosso Zé Paulo, nós éramos operadores, quando você fez uma política social para a criança e adolescente, quem é que leva ela lá para a ponta? Política para os detentos. Quem é que operacionaliza? Quem é que está lá conversando com o preso? Quem é que está lá conversando com a família no judiciário, que a criança vai ser retirada ou vai ser abrigada? É o assento social. Ele sempre foi um executor efetivo da política. Não tem outra profissão que te ponha tão de cara com a questão social como o serviço social. Isso eu garanto. Nós estamos lá com todas as consequências, com todas as misérias resultantes desse processo. Ouvir a minha professora falar assim me deixa até emocionada. para nós assistentes sociais do sistema penitenciário é um grande prazer ter uma senhora uma pessoa com com tanta experiência, conhecedora da história. e eu falo aqui em nome de todos os assistentes sociais. Nós somos hoje em base de 350 assistentes sociais, considerando as que atuam no sistema prisional como um todo, tanto nas unidades prisionais como nas unidades de atenção aos egressos familiares e também pelos alternativas e hospitais de custódia. também estamos nos hospitais de custódia e essa videoaula ela vai para para todas essas profissionais. A maioria, eu falo todas porque somos a maioria mulheres. Uma profissão predominante exatamente. Mas temos homens também que atuam no sistema, então todos e todas as assistentes sociais e os assistentes sociais poderão assistir. No próximo bloco a gente vai poder conversar um pouco mais. porque em 84 tem a LEP e ali traz mais a eminência também da nossa profissão. Então a gente vai poder conversar mais um pouco sobre a profissão e sobre o nosso trabalho dentro dela. Obrigada.